Enva Shikaita Ele Assi Rock Rindam Ap O Você não tem mais nada para a frente. Não tem mais nada para a frente. Não tem mais nada para a frente. Mas não diz isso, mas não tem mais nada para a frente. Eu acredito que você vai fazer isso. Não há nada mais que eu não me lembre. Você é a sua mãe que está conseguida. Não se mantém a nada. Eu não posso te matar. Eu não posso te matar com ninguém. Eu vou te matar. Qual é o seu marketing de qualquer forma? O que é esse mundo? Mas... Você pode fazer um negócio de um pouco a gente não sabe que 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 a gente não sabe. Não é difícil? Eu não quero que ele tenha muito confiado e pensar que ele vai sair daqui porque ele não é. Ele não está. Não! Não! Por favor! Não! 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 Só uma coisa que eu quero dizer. Vocês sabem que eu sou um pouco de base. Esse é um jogo de luta. Eu tenho que controlar o componentes. Como você consegue controlar o pump? Porque eu tenho um amigo. A secretão de treinamento. Sim... Ah... Não é a secretão. Eu estou muito feliz agora. O jogo é algo muito bom. O jogo é algo muito bom. Ele usou o medial kick. Ele usou o medial kick. E nós vamos ter um final de treinamento aqui. Ele é 2-0 sobre o pump. Ele está deslizando. Ele está deslizando. E Tokido pode ver a luz. Ele está deslizando. Perdi ossia, Ele está deslizando! Sim, senhorairo. E,fiante. O canciones e os morro. Isto cada vez pero... Não, não... Aqui é o caminho. Amém. Amém. Amém.